Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sra. Secretária de Estado, nesta primeira audição regimental da Comissão, dirijo-me a si e trazendo aqui um tema que creio que já tenha sido abordado aqui hoje, sem certeza, o tema das migrações. De facto, no passado dia 3 de junho foi aprovado pelo atual governo o Decreto-Lei 37A de 2024, que tomou um conjunto de opções políticas em matéria de pedido de autorização de residência por parte de população, por parte de migrantes, por parte de população estrangeira, nomeadamente tendo abolido a possibilidade da demonstração de interesse na aquisição dessa mesma autorização de residência, percorrido que estivesse um ano de trabalho em Portugal. Ora, esse mesmo diploma vem hoje também em parte a ser reclamentado, como a criação da estrutura de missão na AIMA, curiosamente publicada hoje em Diário da República. De todo modo, não vindo eu aqui hoje para, obviamente, debater questões políticas, porque elas são opções e cada partido, cada governo tem as suas. O que me preocupa, e a questão que trago hoje aqui, é a seguinte. A obrigo deste regime da demonstração de interesse na aquisição de residência, foi possível publicar, em 2022, o despacho 4SS 2022, que permitia a obtenção do NIS, Número de Segurança Social na hora, como documento único para essa obtenção, essencial para a celebração do contrato de trabalho, efetivamente o preenchimento do formulário para a manifestação de interesse junto do SEF, do então SEF. Ora, do que pude perceber esta semana, e corrija-me se estiver enganada, este despacho foi revogado, e portanto o NIS na hora deixou de ser possível de ser requerido. Neste momento, efetivamente, para se poder requerer número de segurança social, os requerentes terão de ter já autorização de residência em Portugal, assim como também contrato de trabalho. O que é que me preocupa, e só um segundo, Sr. Presidente, e essa é a questão que me traz aqui, perceber, face a esta impossibilidade de obter o NIS na hora, que não vai afetar apenas os requerentes e os adultos, mas também todas as suas famílias, os seus agregados e as suas crianças, de que forma é que estas crianças poderão, neste período, ser candidatas a prestações sociais, e, nomeadamente, serem objeto de apoio por parte da ação social escolar, para a qual é fundamental, efetivamente, a detenção deste número de identificação da segurança social. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.